Virginia Fonseca retornou às gravações de seu programa Sabadou com a Virginia nesta quinta-feira, 24, após um pouco mais de um mês afastada por conta do nascimento de seu terceiro filho, o pequeno José Leonardo. A influenciadora compartilhou o retorno e um presente romântico que recebeu do marido Zé Felipe, em apoio à sua volta. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, sabe qual que é o bom de estar sem café? É que é só você acordar, colocar sua roupa e fazer exercício, não precisa nem fazer café, nem perder seu tempo fazendo café. Ai, gente, a gente tem que ver as coisas boas da vida também, sabe? Ficar sem café é bom porque não precisa fazer ele, pelo menos, pra tomar cinco e pouco da manhã. Bora! Agora eu vou tomar um banho voando, porque eu ainda vou na minha segunda casa hoje, antes de ir pro SBT. Porque eu ia ontem, só que aí eu fiz o bloqueio e não pode lavar cabelo, um dia que faz. Por isso que eu passei pra hoje cedo. Vê se o Sastu que acordou, né? E o Zé Zito. Peça, papai. Deus te abençoe, te amo. Olha o meu filho aqui. Ó. O meu é na minha mão. Te amo. Te amo. Bora lá, guardar sua irmã. Pssiu. Vamos acordar sua irmã. Vamos. Bora. Papai abre. Uá. Uá. Psss. Psss. Oi, papai. Oi, papai. Oi, papai. O que aconteceu aqui, gente? E aí, tia Cacá? Bom dia. Fiz café lá, viu? Mas você quer ficar com o dente feio? Sim. Sério? Só parar de escovar, então. Para de escovar. Não, eu não quero escovar. Então, aí fica feio, menina. Aí não manda arrancar, né? Posso. Tem massagem. Vamos dar beijo para o papai. Fala assim, benção, papai. Deus te abençoe. Te amo, tá? Põe na mão do papai. Creme. Passa a mão forte. Luta. Passa a mão forte, né? Deixa eu ver a irmã. A irmã? Está lá no quarto dela. O irmão não gosta que passe o creme, né? E você está só na massagem. Você ama, né, Fofio? Olha, olha aqui. O que é isso? É nariz. Para lavar o nariz. Ah, entendi. Para lavar o nariz, né? A vovó Poli está aqui. Vai ficar com as nenéns. O papai ir trabalhar. E daqui a pouco o papai está de volta, ok? É, o papai vai ter que trabalhar. No estúdio. Lá no estúdio, né, Pro? Ela está meio juju. Oi. E aí, cabelo? Oi, cabecinha. Oi, minha princesa. Olha o cabelo do papai. Como que está? Olha. Cabelo do papai. Todo bagunçado, Maria. Bariba, bariba. O que é? O que é? Aqui. Olha. Papai. Oi. 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 Obrigado, viu? Boa. Oi. Onde você vai lavar ele? Meu Deus do céu. Vai embora o coelhinho. Beleza, então. Olha o meu, Flo. Corra com ele aqui. Ele vai ficar triste que está longe do irmão dele. Traz aqui, Flo. Ah, meteu o coelhinho no sofá. Caca nesse sofá. A sua mãe. Nossa, que legal isso aqui, hein? Meu Deus. Meu Deus. Olha que legal. Tanto que a Flo é curiosa. Tadinha. Vazou. Tadinha. 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 Obrigado.